Ah, bom dia, né? Friozinho, chuvinho aqui Pra melhorar o clima Tava muito quente, né? Muito seco Perfeito essa chuvinha agora Sempre uma alegria estar no Campeonato Brasileiro Um desafio também, porque só vem Pilotos profissionais Vem de todo o país aí Então realmente é uma prova assim Tem um valor incrível E também é muito legal A gente encontra os amigos Os outros pilotos Novos amigos, então assim, é bem legal A pista tá pronta É assim, uma pista de areia Tem que ter dificuldade, mas Nada que não possa ser Transponível assim por todos os pilotos E espero fazer uma boa prova Tô aqui, sou do estado Do sul, Maracajú Tô representando também aqui Os nossos pilotos e o nosso estado Então é sempre um prazer E eu tô Estou na expectativa Estou disponível É... Estou na expectativa de uma boa prova Esse é o objetivo, né? Não errar, principalmente E ver o final resultado Pra quem vai dar, né?